Olha que pesquisa interessante fez o Jornal Globo. Eles simplesmente olharam os bordeirões de todos os jogos do Campeonato Brasileiro e somaram e listaram quais foram as torcidas visitantes mais presentes nesse primeiro turno de competição. Bora passar por todos os times. Em primeiro ficou o Flamengo, em segundo o Corinthians, acho que todo mundo já esperava por isso. O Flamengo tem uma média de 3.413 pessoas por jogo e ao todo, somando todos os jogos, todos os setores visitantes da torcida do Flamengo, passaram 30.723 pessoas. O Corinthians está em segundo, mas bem próximo do Flamengo, com 3.405 de média e 30.648 no total. O Palmeiras é o terceiro com 2.610 de média. São Paulo em quarto com 2.281 de média. O Botafogo, no seu primeiro ano de SAF, animou o seu torcedor no Brasil inteiro e aparece vindo da Série B em quinto, com a quinta torcida visitante mais presente, com uma média de 1.534 pessoas. Em sexto, o Dinismo, animando o Brasil, tricolores de todo o Brasil por aí, com 1.073 pessoas de média. Internacional em sétimo, com 852. Achei baixo essa média aqui do Inter para baixo, acho que pelo menos os clubes grandes tinham que ter pelo menos 1.000 pessoas, né? Mas enfim. O Galo com 809, o Santos com 761 pessoas de média. O Ceará em décimo, com 281. O Curitiba com 255, Fortaleza com 205. O Atlético Paranense, sempre rola essa discussão, né? Se o Atlético Paranense já está entre os grandes ou não. Acho que esse é o principal defeito do Atlético aqui. Por mais que ele tenha conquistado resultados recentes, para você ser um time grande, você tem que ter torcida. E a média do Atlético Paranense fora de casa é de 162 pessoas. É muito baixo para você falar que é um time grande ainda, né? Mas é um clube importante do futebol brasileiro. Mas vamos lá. Goiás em décimo quarto, com 155. Havaí em décimo quinto, com 138. O América Mineiro em décimo sexto, com 106. E aí a zona de rebaixamento das torcidas visitantes. O Juventude com 86 pessoas de média. O Cuiabá com 79. O Atlético Goianiense, quase que eu não enxergo, com 59. O Bragantino é o último, com 51. O Bragantino, que também tem um projeto muito ambicioso, vai ter dificuldade de crescer, tendo, por exemplo, 51 pessoas de média nos jogos fora de casa. Mas enfim, o que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários e me segue, que eu posto aqui vídeo sobre futebol todos os dias.